Bom dia pessoal, prazer rever todo mundo aqui, mais uma vez estamos apresentando um webinar, mais um webinar com o intuito de capacitar o pessoal, o nosso time aqui, os usuários do estado de São Paulo para o sistema ComprasGov, estamos nesse processo de transição, é muito importante contar com o apoio de vocês, o apoio da IGESP, o apoio da nossa comissão, dos nossos orientadores aí, no sentido de que possamos fazer da melhor forma possível esse processo de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de apoio para que vocês desempenhem os papéis de vocês e possam exercitá-los de forma confiante, como assim tem feito. Hoje o webinar é especificamente focado para os cadastradores parciais, que tem um papel fundamental, essencial, aí a gente entende o papel de vocês com relação às unidades, próximo das unidades, com representante, para gerenciar os usuários, tanto na inclusão de usuário, alteração, fazer essa geração de nova sense, enfim, a instrutora vai instruí-los de forma brilhante, para orientá-los, para ajudá-los no que for necessário para compreender o sistema específico de gestão de usuários das pastas de vocês. Então, obrigada pela presença, pela participação. Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Michelle e da Shaali, que vão conduzir aí as próximas falas, após a minha. E antes de passar a elas, eu gostaria de passar algumas informações, vou compartilhar aqui, umas informações adicionais, tá bom? Para os cadastradores parciais, para os cadastradores parciais aqui, nós temos um grupo do WhatsApp disponível, tá? Então, para aqueles que ainda não ingressaram nesse grupo do WhatsApp, por favor, encaminhem para esse e-mail que aparece na tela de vocês, cadastro, underline, nlc.gov.br. Caso queiram ser incluídos no grupo de WhatsApp, encaminhem o nome completo, CPF ou ASC, para o e-mail, tá? Que a gente responde para vocês com o link de acesso para o grupo do WhatsApp, bem como o QR Code, tá? Então, faça a gentileza, pode nos encaminhar, que a gente vai orientá-los aí, como é que faz a inclusão. O grupo tem a intenção de trazer as informações, de publicar quais são os eventos envolvidos, tanto para os cadastradores diretamente, bem como os demais eventos no Compras.gov. Então, a gente vai mantê-los atualizados, tá? E eu acho ideal a participação de todos vocês. No mais, obrigada. Gostaria de convidar a Michelle para poder trazer as informações dela aí. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou passar algumas informações importantes a respeito do cadastrador parcial. Então, cadastrador parcial, servidor pertencente ao quadro de pessoal do órgão ou da entidade, indicado por uma autoridade competente para desempenhar as atividades de cadastrar os usuários interessados em ingressar no sistema CIASG. Caso seja a sua necessidade, nos envie e-mail no endereço cadastro-underline-nllc-sp.gov.br para que a gente envie um link para que você realize esse cadastro. Alguns usuários já receberam a senha, então, tiveram dificuldades em alterar essa senha. Então, irei passar algumas dicas importantes. Então, você recebeu uma senha provisória. Regra para essa nova senha, né? Deve conter de 6 a 12 caracteres. Tem que ser alfanumérico. Não pode repetir nem números e nem letras. Não pode também conter parte do seu nome e também não pode repetir as últimas três senhas. Também tem mais uma outra questão. Você não pode inserir a data do seu nascimento. Lembrando que a senha é pessoal e intransferível. Nós também temos todos os usuários que estavam, que estão, desculpa, ativos no sistema BEC, eles foram cadastrados no CIASG com o perfil consulta. E esse perfil consulta pode ser que você, ao inserir a sua senha, você tenha revogado essa senha que você recebeu. Por que você revogou? Porque você tentou mais de três vezes, tá certo? Então, se esse for o seu caso, também nos envie um e-mail ou acione o seu cadastrador parcial para que ele possa te enviar uma nova senha. Ainda dentro dos perfis ativos do sistema BEC, nós temos alguns usuários que, dentro do seu endereço de e-mail, ele possui mais de 40 caracteres. Se esse também for o teu caso, nos envie um e-mail lá no cadastro nllc.gov.br para que nós possamos inserir você numa relação e aí sim cadastrá-lo. Lembrando que, quando você enviar esse e-mail, o seu endereço tem que ter menos de 40 caracteres para que a gente consiga te cadastrar. Tá certo? Essas são algumas informações importantes. Vou passar a palavra para a Shaali, que fará a apresentação do sistema. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O principal objetivo dessa aula hoje é instruir os profissionais que foram designados pela autoridade competente no âmbito do seu órgão como cadastrador parcial. Aqui a gente vai ensinar a vocês como fazer o cadastro de um cadastrador local, o que é um cadastrador local, como que eu posso incluir perfil para o usuário que não for cadastrador, que for utilizar somente como pregoeiro, por exemplo. E aí a gente primeiro precisa entender todo o processo para a gente poder conseguir chegar ao raciocínio, certo? E aí eu vou apresentar para vocês o sistema que se chama ROD. E para que ele serve, Shaali? Qual o significado de ROD? O ROD é um sistema que foi desenvolvido pela CERPRO. Esse sistema tem o viés de cadastro de usuário. Ele não cadastra só no compras, por exemplo. Ele tem o viés de cadastro de todos os sistemas federais do governo federal, tá? Shaali, beleza, entendi. Então você está me dizendo que o ROD ele é um sistema de cadastro de usuário, né? Isso é. O que é o cadastrador parcial, Shaali? Porque o meu ordenador, ele me designou cadastrador parcial. Mas eu não sei o que é. Eu vou explicar para vocês. O cadastrador parcial do seu órgão é aquela pessoa que vai ser responsável pela gestão de cadastro. Ou seja, vamos supor que a Patrícia, ela seja a minha ordenadora de despesa e me designou como cadastradora parcial. E, a grosso modo, eu vou ser um ponto focal de cadastro. Ou seja, todas as pessoas que forem utilizar o Compras, elas precisarão realizar o cadastro no ROD, tá? Eu poderei, com o perfil de cadastradora parcial, cadastrar usuários e poderei também cadastrar cadastradores locais. E aí, o pessoal está pensando assim, Caraca, Charlie, eu ainda não consegui concluir o meu entendimento do que é um cadastrador parcial. E você já me traz uma outra informação, que é o cadastrador local. E eu vou dizer para vocês, o cadastrador parcial, numa pirâmide, ele é o principal nome que fará o cadastro de usuário. Ou seja, sendo eu usuária, sendo eu cadastradora local, quem detém a gestão desse cadastro vai ser a Charlie, porque a Patrícia designou que fosse feito dessa forma. Beleza? Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Então, se eu sou cadastradora parcial e, eventualmente, a Patrícia vai ser para mim, olha, Charlie, aqui na nossa secretaria, que é a Secretaria de Saúde, por exemplo, nós temos 300 UASGs. Então, você é a cadastradora parcial da Secretaria de Saúde, a gente vai designar mais uma pessoa para poder te dar apoio, porque a gente pode ficar doente, a gente pode morrer. Eu costumo dizer que qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então, tenha pelo menos dois cadastradores parciais no órgão. Agora, Charlie, o que eu quero que você faça junto com a Michelle, que vocês duas são cadastradoras parciais? Eu quero que você... A gente vai nomear aqui 300 pessoas como cadastradoras locais das UASGs. E aí, vai funcionar assim, olha, Maria, você vai ser cadastradora da UASG X000000. Antônia, você vai ser cadastradora local da UASG X0000001. Aí, o pessoal está assim, Charlie, tá bom, você falou do cadastrador parcial, você falou do cadastrador local, mas você meteu uma informação aí que eu não consegui entender, que foi a UASG. O que é a UASG? Vamos fazer um parênteses para a gente poder conseguir enxergar o que é a UASG? A UASG, ela está para a nossa UGE aqui no governo do estado de São Paulo. Então, salvo uma exceção, todas as UGEs poderão ser o número da UASG. A gente não vai ter prejuízo na perda dessa informação. Entretanto, existem cerca de mil UASGs que nós cadastramos por atribuição, 30% nós não conseguimos aproveitar a UGE. Esses 30% vão ter dois números, de UASG e de UGE. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sou cadastradora parcial de 300 da Secretaria de Saúde que tem acesso a 300 UASGs que estão dentro da Secretaria de Saúde debaixo de um guarda-chuva. Tá bom? E aí, a gente vai cadastrar como local 300 pessoas. Óbvio que isso daqui é um exemplo. Eu sei que, provavelmente, ele não vai repetir a realidade de muitas secretarias. e eu vou trazer outras opções de cadastro para a gente poder conhecer. Tá bom? Beleza. Cadastrei as 300 pessoas como local. E aí, a Maria, ela está lá na UASG 00001. São seis números, né? A Maria consegue cadastrar um usuário na UASG 00002? Não. porque a Maria, cadastradora local, ela só vai conseguir realizar o cadastro dentro da UASG que ela está responsável e gerindo. Beleza? Então, só para a gente fechar o raciocínio, o cadastrador parcial, ele tem um guarda-chuva sobre ele e tem todas as UASGs que estão designadas para aquela pasta. Beleza? Qual a orientação que eu quero que vocês guardem? Eu preciso ter pelo menos mais um cadastrador para me ajudar nessa gestão, para evitar que caso eu morra, a gente não perca essa gestão. Tá bom? Show. Fechamos aqui. Cada unidade poderá ter o seu cadastrador local e o local, ele só pode gerir a UASG que está vinculada ao CPF dela. Conseguiram fechar o raciocínio? Cadastrador parcial, cadastrador local. E aí, a gente tem aquelas pessoas que são o seguinte, olha, a Cláudia, ela vai ser só pregoeira, ela não vai ter perfil de cadastrador local. E aí, eu, cadastrador local, posso atribuir perfil à Cláudia, mas se eu for parcial, eu também poderei fazer isso. Tá? Vamos tocar aqui o slide. Então, essa apresentação aqui, ela tem o viés de fazer com que vocês conheçam o ROD, entendam a função de vocês e entendam para que que serve o ROD. E para que que serve o ROD? O ROD é um sistema da CERFRO que ele vai ajudar na gestão de cadastro. Eu costumo dizer que o ROD, ela é, eu costumo dizer que o ROD, ele é a ponte para o acesso ao ComprasGOV. O que que eu estou querendo dizer com isso? Se você não fizer o cadastro no ROD, você não vai conseguir acessar o ComprasGOV. Tá bom? Então, concluindo o nosso raciocínio, o que que é o cadastrador parcial? O cadastrador parcial, ele pode cadastrar todo mundo. Ele cadastra local, ele cadastra usuário, e ele tem o poder de gestão. A diferença dele para o local é que ele gere todas as UASG que estão debaixo do guarda-chuva dele. Tá bom? O local, ele só consegue gerir a UASG, uma UASG que está vinculada ao CPF dele. Tá? Para eu poder ser um cadastrador parcial, o que que eu preciso informar e solicitar? Eu vou informar o meu nome completo, eu vou informar meu CPF, o telefone, o e-mail, a UASG que você está vinculada, tá bom? E, não menos importante, se houver algum problema com a Receita Federal, no momento em que você faz o cadastro desse usuário, o sistema traz por integração os dados da Receita Federal. E aí, se tiver algum problema, é preciso que se resolva o problema na Receita Federal para, em seguida, fazer o cadastro desse usuário, tá bom? E quais são os dados que eu preciso? Só para a gente reiterar. Nome completo, CPF, telefone, e-mail e o UASG que se pretende vincular, além da definição do perfil, porque, em Paris, geralmente, o cadastrador parcial, ele também vai atuar na área de licitação, o cadastrador local também vai ter que ter perfil de usuário, tá bom? Em Paris, aqui pode ser que não, mas tendo, vocês têm que informar o perfil que vai vincular. E nesse manual, que vai ser disponibilizado nessa aula, a gente tem todos os perfis que a gente pode designar um usuário, tá bom? Vamos lá. Como que eu vou acessar o ROD, Charlie? Eu vou entrar lá no www.gov.br barra compras e vou, agora eu vou sair do slide um pouquinho, porque eu quero que vocês conheçam o site, a gente vai fazer ao vivo como que se faz o cadastro. Só um minutinho. Então, vamos lá. Para acessar o ROD, antes da gente iniciar lá o nosso cadastro de usuários, eu não podia deixar de ensinar a vocês como que vocês fazem o cadastro da primeira senha de acesso. O que aconteceu no decorrer desses dias? Nós fizemos uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação e o CERTO, onde foi realizado o cadastro de cerca de 18 mil usuários ativos na BEC para receberem por e-mail, que foi a primeira iniciativa da senha de acesso. Só que muita gente tem dúvida em como acessar esse e-mail, como fazer essa primeira senha de acesso. E aí, eu vou ensinar a vocês, para vocês cadastrarem a senha de acesso de vocês, porque, embora no início da minha apresentação eu tenha falado que para acessar o Compras.gov, eu preciso ter acesso ao ROD, a senha de acesso ao compras.gov.br, ela é a mesma senha de acesso do ROD. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu quero dizer é que primeiro eu tenho que cadastrar o usuário, ele vai receber uma senha de acesso, ele vai ter que fazer essa senha de acesso lá no Compras para depois acessar o ROD. Então, sendo esse o caminho, primeiro eu vou cadastrar a senha de acesso com vocês. E aí, como que eu tenho que proceder? Eu vou lá em www.gov.br barra compras e aí eu vou selecionar acesso ao sistema e aqui é o ambiente de produção. Ele só vai servir para a gente para a gente cadastrar a nossa senha de acesso, tá bom? Eu vou selecionar a credencial governo que nós somos do governo do estado de São Paulo. Vou selecionar alterar senha. Ao selecionar alterar senha, eu vou informar o meu CPF, a minha senha que eu recebi lá no e-mail da CERFRO, que é uma senha alfanumérica de 6 a 12 itens e vou cadastrar uma nova senha. Como a Michelle disse, a gente não pode colocar nossos dados na senha. Então, vamos lá. Meu nome é Shaali Rodrigues. Eu vou colocar Rodrigues, 2023, eles vão liberar? Não. Se eu botar Sha, 2023, eles vão liberar? Não. Se eu botar qualquer parte do meu CPF como número de 32 caracteres do sistema vai autorizar que eu crie essa senha? Não. Qual a dica de ouro que eu vou dar para vocês? Coloquem nome do cachorro, nome da mãe, nome do pai, nome do gato, nome do filho, nome do namorado. Coloque o ano de nascimento deles como uma dica, porque você tem que colocar uma senha alfanumérica. Você não pode colocar, por exemplo, senha com vogais ou consoantes repetidas, AAA 2023. O sistema não permite. Você também não pode colocar sequência ADTDE. Não pode botar essa sequência porque o sistema não permite. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Coloca lá, vou botar, eu amo a minha casa, vou botar lá, casa 2023. Por que que eu estou dando essa dica para vocês? É mais fácil quando a gente coloca nome simples. A gente não consegue salvar a nossa senha aqui no sistema do compras. A gente precisa anotar. E é preciso quase sempre você atualizar a sua senha a cada 45 dias. Então, assim, você também não pode botar senha repetida. Por exemplo, eu botei casa 2023 e botar casa 2020. O sistema não libera. Então, o que que eu sugiro para vocês? Coloquem o nome simples. As minhas têm, estão sempre assim. Um dia o nome da minha cachorra, o ano que eu estou. Um dia o nome da outra cachorra, o ano que ela nasceu. Para poder a gente conseguir, para eu conseguir gravar e não esquecer. E mantenha sempre anotada a sua senha. Fiz a minha senha sair do sistema porque ele vai dizer que tem alterada com sucesso e aí você vai lá testar. Está tudo certo, minha senha está cadastrada. Qual é o próximo passo? Eu vou lá no ROD agora. Agora sim, a gente vai conhecer o ROD. Voltei para o portal de compras do governo federal. Selecionei aqui, sistemas, compras.gov.br. Espera aí, gente. está dando um compras.gov.br e a seagre-ROD. Quando eu faço isso, o sistema me direciona para a tela do seagre-ROD dentro do site do governo federal lá no compras.gov.br. Eu vou selecionar acesso ao ROD. Quando eu faço acesso ao ROD, qual a dica de ouro também que eu vou trazer aqui para vocês? Não acessem o seu certificado digital. Eu já cadastrei minha senha de acesso? Já cadastrei lá o meu e-mail? Já fiz tudinho? Está tudo resolvido? Eu vou acessar por aqui. Vou informar o meu CPF. Vou informar a minha senha de acesso. Vou preencher lá os caracteres. e vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, o sistema me direciona para essa tela aqui. E aí, a gente vai disponibilizar o manual de instalação e atualização do Java. Todas as vezes que você for fazer o primeiro acesso ao ROD, e aí, como esse daqui é o vídeo que a gente vai ensinar todo o caminho para vocês, é importante que vocês façam essa instalação do Java WS no computador de vocês. Na verdade, é uma atualização. E aí, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão vai ficar muito confuso, mas o manual vai estar disponível lá no nosso WhatsApp, está bom? Ele fez download do arquivo aqui, ROD WSJSP. e eu vou clicar nele. Ele está atualizando. No momento em que eu fiz a execução daquele arquivo lá, o JWS, ele abre para mim um painel de controle, que é o painel de controle de acesso ao ROD, que é o tela preta. E o terminal 3270 é onde nós vamos atuar. cliquei no terminal 3270, ele vai me direcionar para a tela preta. Cliquei no terminal 3270, o sistema me direcionou para o tela preta. Aqui eu consigo enxergar o código, que é o meu CPF, o usuário, que sou eu que estou acessando, quando foi o último acesso, a minha base de acesso, a data e a hora de acesso que a gente está realizando esse curso aqui. Com a tecla TAB, ele traz para mim três acessos, o senha rede, o Ciajig e o treino Ciajig. Anotem o Ciajig e o treino Ciajig, que ele vai ser importante para a gente preencher os dados dos usuários aí que a gente vai fazer a gestão. Onde nós vamos fazer gestão de usuário? Senha rede. tecla TAB, senha rede, digita ENTER e aí o sistema pede para você confirmar sua senha de acesso. Confirmou sua senha de acesso? Tecla ENTER. Ele aparece uma tela amigável, Shari, bom dia, seja bem-vindo ao senha rede, sistema de controle de acesso. Vou dar ENTER e ele já me posiciona lá para o sistema de controle de acesso do senha rede. Eu tenho três tabelas aqui. O administra a tabela, o administra o usuário e o recupere a informação. Para o caso de gestão de controle de acesso de usuário, eu vou selecionar sempre administra o usuário. Tecla ENTER. Quando eu teclo ENTER, ele abre mais perfis para poder fazer a gestão desse acesso. Eu vou fazer a inclusão de um usuário. Então, o raciocínio é o seguinte. Primeiro, eu faço a inclusão do usuário e gero a senha dele. Depois, eu habilito ele como usuário no sistema e aí a gente vai fazer a habilitação de usuário no SIASG, no TREI no SIASG e depois eu vou habilitar essa pessoa como cadastradora local do órgão que eu vou designar ela que me foi solicitado por e-mail, por OPIC, etc. Então, qual o primeiro passo que eu tenho que tomar? Eu tenho que primeiro incluir essa pessoa no sistema do ROD. Então, eu vou selecionar com a tecla TAB, atualizo o usuário e ENTER. Após isso, ele abre um monte de opções para eu poder cadastrar essa pessoa. Como ela ainda não foi cadastrada, eu vou em Inclui o usuário, tecla ENTER de novo. Vou informar o CPF dessa pessoa e vou informar a unidade federativa dessa pessoa que é São Paulo e vou dar ENTER. No momento em que eu dou ENTER, os dados dessa pessoa vêm por integração pela Receita Federal. Eu não digitei o nome dela. E aí, agora, eu vou digitar o nome preferencial dela, vou digitar o e-mail institucional dela, telefone para contato e vou digitar ENTER. No momento em que eu digito ENTER, aparece automaticamente o órgão de lotação. Para o governo do Estado de São Paulo, o órgão de lotação vai ser sempre o 2800, tá bom? Qual é o local de trabalho dessa pessoa? sequência de três zeros, 20, 8, 0000, sequência de quatro zeros, que também é o Estado de São Paulo. Confirma a inclusão dessa pessoa? Sim. Tecle ENTER. Tecle ENTER, o sistema traz para mim a senha de acesso dela. Pronto. Maria Paula está incluída lá como usuária do ROD. Só isso é o suficiente para Maria Paula acessar o COMPRAS? Não, de forma alguma. Vou apertar ENTER, ele me devolve para eu fazer nova ação de inclusão de usuário e eu não vou incluir o usuário aqui. Então, eu vou apertar a tecla F3 e eu vou retornar à base de atualização de usuário. Retornei à base de atualização de usuário, eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui? Não. Agora, eu vou dar perfil a Maria Paula para ela acessar o COMPRAS.GOV.BR. F3 novamente e eu vou descer para habilita o usuário. Fale, apertei F3 duas vezes. Fui parar lá naqueles três ícones iniciais, administra a tabela, administra o usuário e recupera a informação. Como que eu tenho que proceder? Vou para administra o usuário, vou em habilita o usuário, a BUSU e vou fazer a inclusão desse usuário no sistema em habilita o usuário em sistema. Com a tecla tabela eu fui até habilita o usuário em sistema, vou digitar, vou clicar em. Lembra que eu falei para vocês anotarem lá o nome Ciasg, o nome treino Ciasg? Por que isso? Porque quando você faz a habilitação de usuário no sistema, a informação de qual sigla do sistema você quer cadastrar esse usuário, ela precisa ser preenchida. Então, eu vou incluir a Maria Paula no Ciasg, vou dar para ela a base de sistema BSB03, que eu dou base a ela na gestão no Ciasg e no treino Ciasg. Digitei Enter, vou informar lá o CPF da usuária Maria Paula. Digitei Enter novamente, aqui, o meu ordenador de despesa falou para mim que é só para eu colocar a Maria Paula com perfil com geral, que ela só vai fazer consulta em ambiente de produção, porque o Ciasg, o sistema de administração e serviços gerais, ele é o ambiente de produção do Comprasgov. Por enquanto, a Maria Paula só vai aprender, então não vou dar a ela perfil de usuária no sistema, mas vamos supor que ela já seja pregoeira nomeada. Eu posso dar o perfil de pregoeira para a Maria Paula, mas eu não posso dar o perfil de homologa pregão. Por quê? Porque é incompatível com o sistema. Se eu apertar Enter aqui e confirmar a inclusão, o sistema fala que eu não posso fazer a habilitação simultânea. E aí, eu tenho que retornar e excluir aqui o perfil de homologa pregão da Maria Paula. Eu estou cadastrando a Maria Paula em ambiente de produção. Dei Enter. Confirmei a inclusão. Ele pergunta para mim assim, deseja incluir parâmetros adicionais? O que são os parâmetros adicionais, gente? É a UASG que a Maria Paula está vinculada. Lembra que no início da aula, eu falei para vocês que eu posso habilitar cadastrador local, mas eu posso também só habilitar o usuário para acessar a UASG da minha, do órgão que eu quero que ele acesse? Então, eu vou somente dar a ela o perfil dentro da unidade gestora do governo do estado de São Paulo. No nosso caso aqui, esse exemplo, a pessoa vai entrar para SGGD. Então, eu estou preenchendo ali a UASG da SGGD, que é R$ 990.000. O nível de acesso para ela, vou dar o nível 3 e vou confirmar que ela recebe e comunica dados. Vou apertar Enter. Ele pergunta para mim se eu confirmo a inclusão e vou clicar em Confirmo. Parâmetros adicionais atualizados com sucesso. Para retornar ao menu principal, como é que eu faço? F3. Fiz o F3 e agora eu preciso habilitar a Maria Paula novamente, só que agora em ambiente de treinamento, porque eu quero que ela conheça o sistema. Vou selecionar habilita usuário novamente e vou selecionar habilita usuário em sistema novamente. Vou colocar ali, treino SIASG. Se eu colocar errado, o sistema não reconhece o nome dele. Eu botei treino SIASG, dei Enter, sistema não cadastrado no nódulo, ou seja, não existe esse sistema. Eu preciso colocar o nome direitinho, então é treino trato SIASG. Digitei Enter, vou informar lá o número do CPF da Maria Paula e vou agora em ambiente de produção, em ambiente de treinamento, dar a ela os perfis para ela desbravar o sistema. Eu costumo dizer, nas minhas capacitações, que o compras não é um fim em si mesmo. Então, assim, eu preciso conhecê-lo todo de cabo a rabo para eu poder ficar craque, porque é possível qualquer não ficar craque, o Casca conheceu o sistema, mas eu não posso dar a ela o perfil de homologa pregão, homologa dispensa, dando a ela o perfil de pregoeira e dando a ela o perfil de dispensa, tá bom? Então, aqui, eu vou dar todos os perfis em ambiente de treinamento, exceto a homologa pregão e homologa dispensa e presidente, e vou dar enter, e eu vou confirmar a inclusão. Só que lá, no primeiro, eu fiz a inclusão de parâmetro tradicional. aqui, eu dei enter, que eu fui acelerada demais duas vezes. E agora, Chale, se eu não incluir o parâmetro adicional da Maria Paula em ambiente de treinamento, ela não vai conseguir acessar, não é isso? É isso! Que bom que você já sabe! Então, eu vou lá em F3 novamente, vou em habilita o usuário, e vou aqui, inclui e altera o parâmetro adicional do usuário. Passei batido, não consegui botar o parâmetro adicional na hora do cadastro do usuário, eu vou informar aqui, onde eu tenho que incluir o parâmetro adicional dela, e aí, eu vou botar o nome errado, se o sistema vai dizer que está errado, olha lá, unitom para a gente, e aí, eu vou botar o CPF dela, enter, e aí, sim, vou incluir parâmetro adicional, vou dizer que ela recebe e comunica, vou confirmar a inclusão e parâmetro adicional realizado com sucesso. E aí, essa semana, nós fizemos a nossa primeira capacitação, e perguntaram assim para mim, é raro, mas acontece muito, que eu tenho que trabalhar em vários UGEs aqui, pelo sistema antigo de contratação do governo do estado de São Paulo, como que eu devo proceder, caso eu precise trabalhar hoje numa UASG e amanhã em outra UASG, a gente vai lá em habilita usuário, inclui parâmetro adicional, digita a sigla do sistema, digita o CPF do usuário, e aí, eu vou fazer a alteração da unidade gestora aqui, tá? esse é o segredo aqui para a gente, tchau, então tá, então agora a gente já incluiu a Maria Paula lá, ela está habilitada como usuária, ela pode usar o compras, e ela está com perfil consulta e ambiente de produção, não é isso? É, mas veio uma ordem lá do chefe, e ele falou que é para eu cadastrar ela como cadastradora local, como que eu tenho que proceder? A gente vai voltar lá para aquela principal do Senha Rede, com aquelas três opções, com a tecla Tab, eu vou clicar em administra o usuário, depois eu vou habilita cadastrador abcad, e aí eu vou dar ela o perfil de habilitação de cadastrador e sistema, e ela também vai ser uma parceira minha, que sou cadastradora parcial de cadastro de usuário, então eu vou botar aqui, habilita cadastrador sistema, vou colocar sigla do sistema, vou digitar entre, observe que a base ela já vem preenchida, e vou colocar lá o CPF da Maria Paula, dei enter, o sistema traz para mim, todos aqueles perfis de acesso, para cadastro não tem problema eu colocar o perfil de pregoeiro e homologador pregão, não tem problema eu botar o perfil de dispensa e homologação dispensa, eu só vou ter problema se eu for atribuir perfil de usuário observa que aqui na tela principal do sem a rede ele traz o tipo de cadastrador que é o local porque cadastrador parcial não cadastra outro cadastrador parcial ele só cadastra cadastrador local e aí eu vou dar enter vou continuar atribuindo o perfil aqui para ela confirmei a inclusão e ela já está incluída como cadastradora local da minha UASG F3 tem que dar perfil a ela em ambientes de treinamento vou lá em sílva do sistema digito treino Ciasg enter digito novamente o cpf dela enter ele vai abrir para mim todos os perfis e olha gente o pessoal está assim sabe pelo amor de Deus mas cadê esses perfis onde é que eu vou achar o que que eles significam eles estão todos traduzidos no nosso manual tá bom atribuir perfil confirmei inclusão perfil do cadastrador incluído tecle enter tecle enter e retorno lá para cadastrar novas pessoas olha agora veio uma ordem que eu tenho que fazer gestão eu estava conferindo aqui eu vou precisar excluir esse cadastrador do sistema como eu devo proceder habilita cadastrador exclui cadastrador do sistema sigla do sistema base do sistema psb03 cpf do cadastrador confirma a exclusão de maria paula sim cadastrador excluído tecle vou fazer agora a exclusão dela no treino se asg como cadastradora local confirma a exclusão de maria paula sim confirmo tecle aí ela infelizmente não está mais nos quadros eu também preciso excluir ela como usuária ela não vai mais acessar compras eu vou voltar lá administra o usuário habilita o usuário exclui o usuário do sistema e aí eu vou informar lá se asg nódulo base cpf do usuário o órgão do usuário confirma exclusão sim excluído a habilitação do usuário no sistema o mesmo se aplica lá para o treino se asg base bfb03 código do usuário confirma a exclusão sim excluído a habilitação do usuário no sistema f3 e aí eu vou lá para atualizar o usuário vamos supor que eu não tenha feito essa exclusão mas ela revogou a senha dela do sistema administra o usuário atualiza o usuário troca de senha informa o cpf do usuário e a senha ela vem para você enviar para esse usuário e aí ele pergunta se você confirma a alteração você confirma e vem a senha quando a gente fez a iniciativa a primeira iniciativa de cadastro de usuário vocês receberam essa senha por e-mail tá a partir de agora vocês terão que fazer o envio dessa senha para o usuário instruindo ele que passa troca imediata porque a senha é pessoal e intransferida beleza beleza olha Charlie mas infelizmente a Maria Paula a gente vai ter que excluir ela do nosso sistema porque ela não faz parte mais do nosso quadro e aí para ela ser cadastrada em outro órgão é melhor que a gente faça essa gestão de cadastro e ela acesse o sistema para poder através de outro órgão beleza então eu vou fazer a gestão eu já excluí a Maria Paula como usuária eu já excluí a Maria Paula como cadastradora e agora eu vou excluir a Maria Paula como acesso a minha ao ASB 990 mil então eu vou lá em administra o usuário novamente atualiza o usuário e exclui usuários fisicamente e vou informar lá o CPF da Maria Paula vem os dados dela e vem também quem cadastrou essa pessoa tá tá vinculado ao meu CPF confirma a exclusão física sim teclou enter e a Maria Paula não existe mais na nossa rede do Senha Rede não é difícil né gente eu gosto bastante de atuar no Senha Rede eu conheci ele desbravei ele com muito amor tenho certeza que vocês também farão isso oriento que o Senha Rede não possui ambiente de produção e por conta de não digo não possui ambiente de treinamento e por conta disso se vocês forem testar o sistema vocês testem e façam a exclusão como eu expliquei aqui espero ter sido clara espero ter ajudado estou à disposição para ajudá-los caso precisem tá podem contar conosco para todo esse processo de gestão de usuários tá bom muito obrigada boa tarde obrigada pelo apoio de todos fiquem com Deus tchau tchau